E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando diretamente da Matheus Plant e tamo aqui pra mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje a gente vai testar a demo do PES 2019, rapaz, porque é o bagulho é logo mesmo, entendeu mano? A demo saiu duas e pouco aqui no Brasil, se você tá vendo de outro lugar, eu não sei que horas saiu aí, mas vamos testar essa parada aqui, porque cara, eu adoro o PES, mano, e eu tava muito ansioso pra jogar essa demo aqui, porque né, é um gostinho a mais que a gente tem até sair o jogo realmente. E bom, olhando o menu aqui, rapidão, aparentemente vai ser esse menu que vai vir pra versão final, e foda, muito bom, puta, menu foda, mano. Eu gosto de menu assim, simples e fácil de se achar aqui, então vamos dar um amistoso aqui pra nós jogar. E o que que é isso aqui? Aqui é o bagulho pra selecionar o usuário, e vamos ver o que que tem aqui. Ah, controle de companheiros, você pode fazer... Ah, deixa sim, mano. Vamos jogar, eu vou jogar com São Paulo contra Palmeiras, bicho, é isso aí. Vamos ver o plano de jogo aqui. Ah, vou colocar aqui por habilidade, entendeu? Deixa os malucos jogar. Bom, é isso aí, mano, não tem muito o que mudar aqui, porque é isso. Vamos só dar um início aqui, e vamos ver no que vai dar esse jogo aqui, bicho. Olha nós aqui no Camp Nou, bicho. Que visão, hein, do Camp Nou. Que visão, hein, amigos. Amigos da Rede Globo. Ó, nenê ali, Dudu, Sidão. Os mano Topster. Mano, tá bonito, mano. O gráfico tá bonito. O nenê já não tá mais com a 32, né, mano. Eu não sei nem se o nenê algum dia usou a 32, se ele tá com a 10. Né, já tá errado, já começou errado esse jogo aí, né, brincadeira. Aí, ó, bandeirinhas, torcidinhas. Pô, tá bacana a torcida, mano. Essa entrada aí de jogo, tá bacaninha, tá legal, tá legal, tá legal. Ó o Felipe Mello ali, não gosta de chacota. Seriedade. Os caras agradecendo a torcida, é nozes. Vai mostrar a formação? Vai mostrar a formação. Muito bom. Ah, legal essa tela de formação. Agora do Palmeiras. Bacana. Não, simples e objetiva, mano. É isso. O pé está clean, mano. Eu gosto assim. Gosto de parada assim, mano. Simples e objetiva. A camiseta tá bonita, hein. Porra. Ó o detalhezinho da camiseta. Tá top, enfim. Tá top. Ó a graminha, a graminha, a graminha mexendo ali na bola. Você viu a graminha, tio? Nossa. E vamos ver no que vai dar. Eita, já perdi a bola aqui, tio. Nossa. Ô, mano, tá gostosinho, hein, o PES, hein. Ele... Não, é o PES, né. Lembra o PES 2018. Mas tá gostosinho, mano. Tá leve. Vamos ver o play, a graminha. Vamos tentar pelo menos fazer um golzinho aqui. Vamos tentar pelo menos fazer um golzinho. Eu não vi a explicação. Ah! Bosta do carai. Aqui. Nossa, isso. Não, 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 não. Vamos tomar gol, não. Sidão. Sidão, o melhor goleiro do Brasil. Ou não, né. Ó, o nenê. Já deu aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus. Mas eu também sou um perna de pau, hein. Ou um mão de pau. Cara de pau. Aí, já tira logo. Ficou aqui. Eu sou brabo, tio. Nossa, tem um botão de substituição ali, fi. Nossa. Top, viado. Dá pra fazer substituição rápida. Que nem no FIFA. Que eu vou tentar sair no contra-ataque rápido. Vamos pra dentro, vamos pra dentro, vamos pra dentro. Viado. Pugou. O Jailson catou a desgraça. Tá legal jogar o pés, mano. Eu tô gostando. Tá bacaníssimo. A movimentação tá muito natural, mano. Em comparação com o pés anterior, mano. Isso porque já tava bem bacana. Só que falta não. Dá vantagem isso. Olha, eu tava na cara do gol. Aí, quem tomou amarelo? Felipe Melo, não é mesmo? Ele tá com chacota comigo. Ele não tá com seriedade. Tá com chacota. Bom, vamos ver como é que tá aqui, né. A falta, a cobrança de falta. Nós vamos dar lá no gol. Nossa, que bosta. Caraca, eu tô chutando mal. Tá diferente de chutar aqui no... No PS. Arboleda aqui. Eu dou um passe na frente. Não tava impedido. Posição legal. Posição legal. Vai sair. Ah, meu Deus do céu. Tá bosta do caralho mesmo, hein. Assim, né, fica difícil. Vamos ver se cantei. Eu gostava quando tinha aquelas linhas guia no PS. Pra poder bater o pênalti, escanteio, falta e tudo. Ah! Eu esqueci de ver qual nível que eu coloquei. Que bosta, hein. Nossa, que chute foi esse? Que bosta. Tinha que ter vergonha de... Mano, os caras tinham que ser expulsos depois de chutar desse jeito. Chute feio do cara. Aí, mano. Meu neném já tá cansado? Nossa, os caras cansam mesmo agora, filho. Eu tinha visto falando sobre isso. Sobre o cansaço do jogador. Acabou o primeiro tempo. O primeiro tempo está finalizado. Zero a zero. Jogo feio. Da minha parte, feio, né. Porque eu sou um bosta. Mas tudo bem. Eu amo jogar pés, mas são merda jogando. Ó, o passeio por cima. Tá bacana. Aqui, ó. Petrus. Vai danar o Petrus. Nossa, que lixo. Faz, faz. Ah! Pô, tá triste. Não deixa sair. Como é que tá a substituição? Olha aí. Você escolhe quem você quer substituir. Eu quero substituir o Trellis. Pelo... Sei lá. Ah, você tem um tempo. Você não pode ficar fazendo aí... Né, ficar meia hora. Legal, legal, legal. Você escolhe quem você quer substituir. No FIFA, é automático. Você coloca quem quer substituir rápido. E ele substitui por quem ele achar melhor. Ó, tem um cara caído ali no chão. Provavelmente porque ele é otário. Que bacana, mano. Tá legal esses pés aqui. Tô gostando. Espero que ele... Que ele chegue muito foda, mano. Realmente, entendeu? Que a versão final dele não desaponte. Eu tô gostando da demo. Tá bacana. Tá legal jogar. Tá gostoso. A movimentação. A troca de passe. O jogo não tá travado. Não tá parado. Ah, eu vou tomar o gol. Que maravilha, não é mesmo? Começamos bem no PES 2019. Tem ótimas esperanças pra esse jogo. Ó, vai sair o neném. Vai entrar o Valdir. Porque eu coloquei substituições automáticas. Legal. A cena de substituição tá bonita. Ah, eu não vi o replay, né? Eu pulei o replay. Eu podia ter acompanhado o replay. Pra ver como é que tá a cena de replay. Nossa, mas é um burral desse maluco do meu time. Não foi nada. Segue o jogo. Ah, não. Foi errado. Não era pra esse maluco que eu queria tocar. O Lucas Lima se lesionou. Aí ele passou na mão, na perna. Porque ele cansou ali. Ó, lesionou. Que top, filho. Vai substituir, será? Não. Ah, mano. Eu não consegui fazer nada, tio. Mano, nem pra mim empatar esse jogo, hein. Mas a marcação tá boa. Tá bacana demais. Mano, se o PES 2019 chegar assim em versão final, mano... Pô, é muito bom, mano. Não é, não dá pra ganhar sempre, né? O Palmeiras, né, meu? Ganhou de mim, né, meu? Porra. Fazer o que acontece. Deus foca em life, mano. Às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. Às vezes a gente perde sempre. Mas, né. Movimentação de jogador. Marcação do adversário. O gráfico tá bonito. Cara, teve uma evolução muito grande do PES 2018 pro PES 2019, entendeu? Puta que pariu. O que eu tenho pra falar é que tá bom jogar o PES, entendeu? Mano, tá muito bacana, cara. Tá, tá... Pô, deixa eu colocar um Barcelona aqui, Liverpool, pra gente ver no que vai dar, entendeu? Porque, mano... Tá diferente dos outros PES, mano. Tá diferente. Com esses uniformes alternativos aqui. Agora sim, deixa eu ver aqui. Ó, tava no crack, mano. Tomei só um a zero no crack. Tá bom, tio. E plano de jogo aqui. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos colocar aqui, ó. Por habilidade. E eu não vou colocar a substituição automática. Eu vou fazer as substituições aí da vida, entendeu? Deixa assim. E vamos dar o início. Ó, toca o hino do Barcelona quando o Barcelona é o dono da casa. Tchá, tchá, tchá. Cara, bom. Bom, muito bom, cara. Olha as paradas, os detalhes mínimos, mas que fazem a diferença. Fica o mosaico da torcida. Ah, que show, mano. Porra, meus parabéns, Konami. Essa demo aí tá mostrando muita coisa boa que pode vir nesse jogo. Olha lá, parça. Se o PES 2019 versão final vim desse jeito, eu já tô gostando, entendeu? Olha o Mohamed Salah ali, o monstro. Bom, isso daí a gente já... Aí vai chegar a coisa que a gente já viu, né? Essa tela. Então vamos começar o jogo aqui, tio. Porque agora eu quero ganhar, entendeu? Mano, a bola tá... Mano, a bola tá rolando mais gostoso no campo, entendeu, cara? Porra, mano, eu não sei explicar, mano. Tá bom, mano. Tá ótimo esse jogo aqui. A bola, a bola, a bola... Não fica presa no grande, olha lá, olha nóis. Olha lá, olha só. Olha quase que eu fiz um gol, hein. Logo, fica o Javos, porra, já tô louco, filho. Entendeu? Eu não quero mais perder, não, que é só ganhar. O goleiro Kairos. Pô, mano, mas é isso, cara. Deu pra sentir a diferença do PES em comparação com outros... Nossa, que paciência... Foi um acrescente de melhora muito boa, cara. É isso que eu tenho... Acrescentaram muitas melhorias que de fato realmente vão agregar muito pro gameplay. É isso, entendeu? O gráfico ajuda muito, porque o gráfico tá bonito, o gramado tá bonito, tá tudo muito lindo aqui nesse jogo. Mas a gameplay tem que tá boa, mano. Tem que tá gostosa, tem que tá fluida. E antes eu não sentia o PES tão fluido assim. Não era um jogo garrado, mas ainda assim era um jogo que ficava meio preso às vezes, entendeu? Não tinha uma... A clareza do jogo. Agora tem, mano. Ah, muito bom. Mano, tá gostoso jogar esse PES. Dá vontade de você ficar aqui horas e horas jogando. Porque tá bom. E eu quero depois testar o online dele pra ver como é que tá. Mas isso talvez seja outro vídeo, entendeu? Nesse aqui nós estamos jogando duas partidinhas pra testar e... Mano... Mas que eu tenho... Nossa... Mano... Mano... Mano, não sei nem comentar, entendeu? Desse jogo, filho. É isso. Tá ótimo. Teve aquele bagulho lá que eles falaram do jogador selecionar por cansaço, né? Que a gente viu lá no outro jogo. O Lucas Lima lá... Deu uma machucada. Pega, pega... Ah, não pegou. Aqui a marcação. A marcação tá boa. Tá bom marcar aqui. Arquitite. Na marcação, Felipe Coutinho. Mas eu não gosto muito desse... Desse nome. Eles manterem igual do PES 2018. Essa faixa embaixo do nome. Eu acho ela meio feia. Eu não acho ela tão elegante. Eu acho que não combina com o jogo, entendeu? Mas, né? Quem sou eu? Se eles manteram é porque... Faz... Gosta. Não, muito forte. Acabou o primeiro tempo. Zero a zero. Igual no outro jogo. Será que eu vou tomar gol no final de novo, cara? Eu tô com mais posse de bola. Lógico que eu sou... La Barça. O único é saber é que a gente não escolhe o tanto de tempo do jogo. Entendeu? Eles dão cinco minutos e foda-se. É porque é demo, né, mano? É demonstração mesmo. É pra... Né? É pra isso mesmo. É pra demonstrar o jogo. Não é pra você ficar aqui a vida toda. Ou fica também. Puta chutaço. Nossa, mano. O chute de longe tá foda, mano. A movimentação do chute tá foda, mano. Calma aí. Será que eu consigo pegar esse replay? Ou será que já passou muito tempo? Não. Tá aqui, mano. Olha a movimentação do chute do hacktite. Malandro. Tá bonita, mano. Cadê? Como é que eu mudo a câmera aqui? Cuar. Não. Quero ver essa câmera aqui, ó. Olha só. Oi, dia, mano. Tá bonito, mano. Meu Deus do céu, velho. A movimentação do corpo. Como o cara se ajeita pra... Nossa, tá bacana, hein, mano. Porra. Isso é porque aqui é uma demo, mano. Imagina como vem a final. A versão final desse jogo. Vai vir foda. Olha esse toquezinho de chaleirinha. Você viu? Top. Eu tomei uma falta aqui. Vamos. Clica aqui pra fazer a substituição. Quem a gente pode substituir? Vamos substituir o hacktite. Vamos colocar o Paulinho. Aí vai entrar o... Mano. Top esse menu de substituição rápida. Puta merda. Muito bom lá. Entrou o Paulinho no lugar do hacktite. Uma troca rápida. Gostei, mano. Agrega... Mano, deixa o jogo muito mais fluido. Você não precisa ficar entrando no menu pra ficar substituindo. Maluco. Você entra ali. Você vê quem que você quer substituir. Substitui. E boa, mano. Bom acréscimo. Ótimo acréscimo pro jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, gol! Ô, gol! O primeiro gol do Matheus no PES 2019. Segura nós, fi. Aê, gol do Messi, malandro. Tá lá. Agora só falta ganhar, né, mano? Porra, top, riado. Gostei. Não vi a comemoração completa do Messi. Pô, dei molinho, velho. Mas é isso aí, cara. É que eu fiquei muito animado com o gol, entendeu? Olha o Piquet. Olha o Piquet. Onde o Piquet tava marcando, entendeu? Ó, você vê essa jogadinha pra frente do goleiro? Mano, muita coisa bacana que acrescentaram na gameplay que deixaram o jogo muito mais realista. Entendeu? Você viu? O goleiro pegou a bola e deu um toquinho pra frente pra ele poder ajeitar a bola pra poder chutar, mano. Porra, eram as paradas dessas que eu tava... Olha, adiantei a marcação, consegui tomar a bola. Saí tocando na habilidade, não deu certo, né? Achei que o futebol arte ia... Ah, não perde a bola aí, não, fi. Olha, não vai tomar o gol. Não vai tomar o gol. Não vamos, não. Talvez a gente até vá. Mas não agora. Não, tá acabando o jogo. Não posso tomar o... Olha aí. O Paulinho. Pô, o Messi também... Acabou. Ganhamos, tio. Primeira... Olha o Messi. Olha o Messi tirou a camiseta no final do jogo. Igual no Estrela, que tinha mostrado. Tinha mostrado o Paulinho, né? O Paulinho tinha tirado a camiseta. Olha que foda, mano. Pica, mano. Porra. Ah, mano. Ah, cara. O pé está foda, mano. Esse final de jogo aí, onde o Messi tirou a camiseta. Do caralho, mano. Que acrescent no jogo, entendeu? Eu espero que na versão final aconteça o que muita gente comentou. De ter trocas de camiseta. Vai ser foda, mano. No trailer tinha mostrado o Paulinho, que tirou a camiseta no final do jogo. Muito bom. Os caras realmente se cansam aqui nesse jogo. Você percebe isso. Tem hora que ele não consegue mais... Voltava a marcar, porque ele já está cansado. Que nem eu fiz com o Piquinho. Porque ele estava marcando aqui em cima, no meio de campo. Depois ele não conseguiu descer. Então, porra. Do caralho, mano. O jogo está fluido. Está gostoso. Troca de passos está boa. Mano, está excepcional esse PES, mano. Pode se concluir que esse pode ser um dos PES... Um dos melhores PES da história, entendeu? Muita gente fala que o PES morreu em 2013. Eu concordo muito com isso. O último PES gostoso de jogar foi em 2013, realmente. Mas eu acho que o PES 2019 pode vir e ser um dos melhores da história, cara. Com todos os modos completos, todos os times aqui. A gente pode ver no que vai dar, entendeu? Dia 30, estou ansioso para jogar esse game. E é isso, cara. Espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham tirado algumas dúvidas, se tiverem sobre PES 2019. Aqui comigo, entendeu? Se gostou, deixa aquele like. E... Bom. Se inscreve no canal para ver mais PES 2019 aqui, entendeu? Vou tentar explorar mais coisas. Tentar jogar online e trazer para vocês. E... E ver realmente... Como é se você der esse game aqui, beleza? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. E eu fui.